Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um outro tipo de DIU, o DIU hormonal, chamado também de CIL ou conhecido popularmente pelo nome comercial de Mirena. Tenho aqui então um DIU tradicional de cobre, já conversamos sobre ele em um outro vídeo, esse DIU tem a forma de T e tem cobre na sua composição. Esse DIU aqui tem uma alta taxa de eficácia, alcançando então 98% a 99% de eficiência quando colocado corretamente. Aqui então nós temos um aplicador do DIU Mirena. O que acontece? O médico vai chegar, vai fazer uma medida do tamanho do útero e vai posicionar essa parte aqui para que ela se ajuste, vai introduzir isso pela vagina e ao chegar no fundo do útero, ele vai puxar esse apetrechozinho aqui para abrir o sistema no fundo do útero. Vocês observam que esse DIU não tem cobre na composição dele, mas sim uma região verde, que vocês estão vendo aqui, onde está, leva o nogestrel, que é um análogo sintético da progesterona. Esse progestínico, então, vai ser liberado em pequenas quantidades ao longo de 5 anos. Como a liberação é local, você pode liberar menos para ter uma mesma eficiência de uma pílula que você esteja tomando por via oral. Portanto, esse sistema é extremamente efetivo e vai poder te proteger durante até 5 anos. Problemas com o uso do DIU de Mirena. O primeiro deles é o preço um pouco elevado, mas isso é relativo. Ele está em torno aí de uns R$ 800, só que ele vai te dar 5 anos de proteção. Se você está comprando um anticoncepcional oral que custa em torno de R$ 30 a R$ 50, você vai ver que o custo compensa. Além disso, você não vai ter durante todo esse período, não vai ter menstruação, não vai ter TPM, vai diminuir ou vai acabar com a síndrome de ovários policísticos durante esse período, porque ele vai evitar o ciclo e, evitando o ciclo, você não vai ter essa inflamação que caracteriza a síndrome, vai atacar também a endometriose. Então, ele só é vantajoso. Você pode ficar 5 anos sem menstruar? Claro, sem nenhum problema. O seu ciclo pode parar durante 5 anos e isso não vai afetar em nada a sua saúde. O custo dele, conforme eu disse, R$ 800, acaba então se diluindo durante esse período aí e ele acaba sendo compensatório. Se você, em algum momento desses 5 anos de proteção, você optar por retirá-lo, vai ao consultório, o médico faz a retirada e sua fertilidade vai voltar aos parâmetros normais, quase que de forma imediata. Portanto, é extremamente vantajoso e uma boa alternativa para quem tem problemas em se lembrar os horários de tomar as pílulas anticoncepcionais. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!